Salve, salve! Você tá bem? Você tá legal? Eu quero saber. Namastê, b****! Você acha que só os covardes abandonam o Brasil? Pergunta difícil, né? Pergunta complicada. Ó, já vou te elucidar, você vai entender por que eu tô te perguntando isso. Recentemente eu recebi um comentário no Facebook que me chamou bastante atenção. Não foi um comentário mal educado, eu pelo menos não peguei dessa forma. Mas eu achei que teve um certo sarcasmo, um certo desdém. Mas enfim, e aí fica o meu recado para as pessoas que me mandam mensagens pensando que vão estar me ofendendo, vão estar falando qualquer coisa pra me deixar puto, não vai me deixar, muito pelo contrário. Hoje eu vou estar falando sobre dois comentários que eu tive aqui. Esse em especial, eu não achei que foi mal educado, mas também eu não achei que teve nada de bom. Quer dizer, teve sim. Me deu essa possibilidade da gente estar conversando sobre esse assunto. Agora, olha isso. Agora o outro comentário em questão. A pessoa foi super bem educada e só ganhou o meu respeito com isso. Então vamos lá, vamos falar sobre o primeiro comentário que eu tive. Bem interessante, viu? A pessoa fala assim sobre mim. E você se expressa bem. Super obrigado. Já vi vários depoimentos e só penso uma coisa. Não volte para cá. O Brasil merece pessoas que lutem por ele e não que falem o que tem de pior. Eu amo meu país Brasil. Você como um ex-patriota... Ai, gente, deixa eu abrir um parênteses aqui. A pessoa não coloca ponto em nada, então eu estou tentando imaginar onde entra ponto, tá? Uma pessoa que não sabe escrever é difícil, mas enfim. Você como um ex-patriota e assim que se fala deve ficar por aí mesmo contando o canguru, Pois o meu país é para os fortes e não os covardes que saem elogiando o país dos outros, enquanto deveria estar aqui ajudando. Obrigado, fulana, por esse recado. Valeu a pena. Eu gostei demais do seu recado. Primeiro porque eu não posso mudar a forma como as pessoas agem, eu não posso mudar a forma como as pessoas pensam a respeito de determinadas situações. O que eu posso pensar é a forma como eu ajo como eu penso. E eu, sinceramente, eu não acho que uma pessoa que sai do país é uma pessoa covarde. Eu não acho que uma pessoa que sai do país, no caso o Brasil, e fala os pontos negativos do Brasil, é uma pessoa que não merece estar morando no Brasil. Muito pelo contrário. E ela diz o seguinte, que eu deveria ficar contando canguru. Primeiro lugar, eu moro em Sidney. Sidney é uma cidade enorme, com mais de 5 milhões de pessoas. É uma mega cidade. Muito mais desenvolvida até do que São Paulo, tá? Então eu nem sei de onde você é, eu sou de São Paulo, mas eu nunca vi uma cidade tão linda igual Sidney. Então aqui você nem encontra canguru, a não ser que você vá para o zoológico, tá? Mas eu gosto de ficar aqui pensando na possibilidade de contar canguru, porque eu amo a Austrália. Eu já falei em vários vídeos meus. Eu não acho que a Austrália seja o país mais fantástico do mundo. É um país que me dá uma possibilidade maravilhosa. Eu adoro a segurança que eu tenho aqui. Mas se eu tivesse a mesma segurança que eu sinto aqui nesse país, no Brasil, eu hoje estaria morando lá. E mais do que isso, eu quando saí do Brasil, eu não saí por falta de oportunidade. Eu não saí porque eu estava de saco cheio do Brasil. Eu saí porque eu queria estudar fora. Eu queria aprender uma nova cultura. E quando eu tive a possibilidade de viver essa cultura, eu simplesmente me apaixonei. Eu me apaixonei pela Austrália. Do mesmo jeito que eu sou apaixonado pelo Brasil. Com todos os seus defeitos e com todas as suas qualidades. Do mesmo jeito que a Austrália tem tantas qualidades e alguns defeitos. Isso é normal. Eu não acho correto você dizer que só merece ficar no Brasil quem não é covarde. Será que eu não poderia mudar a forma de pensar? Será que o fato de ficar no Brasil e não tentar explorar o novo também é uma covardia? Eu não estou falando que isso é o correto, tá? Porque eu sei que em alguns casos as pessoas não têm condições, as pessoas estão presas, estão amarradas, a família. E tem um monte de fatores. Mas eu não posso ser tão 8 ou 80. Eu não posso ser tão preconceituoso na forma de falar sobre qualquer coisa. Claro que eu falo mal sim do Brasil, mas eu também falo bem. Claro que eu falo mal da Austrália, mas eu também falo bem. Por quê? Porque pelo fato de morar aqui, isso não me dá o direito de fingir que o Brasil não existe. E também não me dá o direito de só falar maravilhas desse país. Porque quando acontece alguma coisa errada aqui, a gente tem que meter a boca no trombone. A grande diferença que eu vejo entre o Brasil e a Austrália é que no Brasil as pessoas estão acomodadas. Já é normal você aceitar tanta corrupção. Já é normal você aceitar que nada aconteça. Já é normal você aceitar que o governo te iludibri. Já é normal você aceitar que tudo de mal aconteça na sua frente, que está tudo bem. Porque você sabe que no final das contas nada vai ser resolvido. E eu não vejo isso na Austrália. Se eu te disser que aqui não tem corrupção, eu sou uma pessoa poliana, eu sou uma pessoa burra. Claro que existe. Mas é num grau muito menor. E aí você vai me falar. Mas a quantidade de habitantes da Austrália para o Brasil também é muito menor. Claro que é. Mas aqui ainda tem essa coisa do senso de justiça. Aqui a gente tem esse negócio de não aceitar uma coisa ruim. Então quando acontece uma coisa ruim, as pessoas vão para a rua. As pessoas vão fazer alguma coisa. No Brasil é aquela coisa assim. A classe dominante, que é de políticos e de algumas pessoas milionárias, eles mandam e foda-se o resto. Essa é a verdade. Então não venha me dizer que eu sou um covarde por não estar lutando no Brasil. Eu não acho que isso seja uma covardia. Eu acho que isso seja um cansaço. Tem uma hora que você cansa, que você fala. Poxa, mas será que vale a pena? E olha, eu ainda acho que vale a pena. Mas no meu caso, nesse momento, agora, não vale a pena lutar pelo Brasil, morando no Brasil. Por quê? Porque a minha vida já está aqui. Tudo meu acontece aqui. Eu já moro aqui há bastante tempo. E a Austrália hoje é o meu país. Então quando você fala que eu vou fazer isso no país dos outros, você está mentindo. Porque eu sou um australiano. Sabe por quê? Porque a Austrália me recebeu de braços abertos. Me deu oportunidade. Continua me dando oportunidade e segurança. E me deu a cidadania. Você que escreveu isso, provavelmente não escolheu morar no Brasil. Você nasceu aí. Eu acredito nisso. Como eu? Eu não escolhi nascer no Brasil. Eu nasci. Mas eu escolhi a Austrália. Então, será que eu não tenho o direito de achar que a Austrália é meu país também? Todos nós que estamos morando fora do Brasil, a gente não está querendo falar mal do Brasil só porque a gente detesta o Brasil. Muito pelo contrário. Quando a gente fala qualquer coisa negativa do Brasil, a gente fala porque a gente ainda gosta do Brasil. Essa é a grande verdade. Então, não venha nos chamar de covarde porque você não tem ideia do que é morar no exterior. Você não tem ideia do que é morar em outra cultura. Por mais que coisas maravilhosas aconteçam na sua vida, ainda é difícil você lidar com a saudade. É difícil você lidar com o fato de que você não tem sua família por perto. que você não fala a mesma língua de forma fluente, da mesma forma que as pessoas que nasceram aqui falam. Existem muitos fatores que fazem na nossa vida muito difícil também morando no exterior. Então, eu acho que morar no exterior não é pra fraco. É pra gente muito corajosa, viu? Então, aprenda um pouco com essas coisas. Tenta abrir um pouquinho mais a sua cabeça que com certeza você vai melhorar muito como ser humano. E quem sabe um dia você acabe vivendo essa possibilidade também de viver em outro país e se apaixonar. Quem sabe? Mas eu não descarto o fato de um dia voltar pro Brasil. Hoje eu acho impossível. Mas se um dia o Brasil melhorar em termos de violência, em termos de justiça, em termos de tantas coisas, claro que eu vou querer voltar pro Brasil. É o meu país. Do mesmo jeito que a Austrália também é, tá? De qualquer forma, beijo, super obrigado pelo seu comentário, tá? Fez com que eu pensasse muito a respeito disso e enxergar que eu não sou um cara covarde. Muito pelo contrário, eu sou bastante corajoso. Eu acho. E outro comentário não tem a ver, mas tem a ver. Deixa eu ler pra você e você vai saber do que eu tô falando. Foi um comentário feito em relação ao meu vídeo Imigrantes Ilegais na Austrália. Esse vídeo aqui. Dá uma assistida porque eu acho que você vai gostar, tá? O vídeo já tem um ano, mas o vídeo ainda vale a pena. Você vai gostar bastante. Enfim, a pessoa me escreveu assim. Emerson, eu acho que você é contraditório. Tem que ler. Porque você teve realmente um planejamento e condições financeiras para estar hoje na Austrália como um refugiado econômico e porque não político também. Aí ele escreve um monte de coisa, blá, 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 blá. Aí eu respondi o seguinte. Oi, fulano, não vou falar o nome da pessoa. Você me acha contraditório por ter tido condições financeiras por estar na Austrália? Eu vim pra cá estudar e me apaixonei por esse país. E fiz tudo de forma correta. Aí eu expliquei todo o meu processo. Aí ele respondeu assim. Não, eu não estou dizendo que você é contraditório porque fez as coisas corretas ou que superou fatores complicadores e hoje é considerado cidadão australiano. Você é contraditório por não entender que você é um refugiado, sim, econômico e porque não político também. Você não está errado e sim fez a escolha sustentável para a sua vida. Eu achei muito interessante o comentário dele. Eu nunca tinha pensado dessa forma. E é verdade. Se você for parar para pensar da forma mais coesa, sem dar nenhum tipo de abertura, é. Eu não deixo de ser um refugiado econômico porque, afinal de contas, a minha vida é muito melhor aqui. E político também porque, afinal de contas, eu já sou um cidadão australiano. Mas foi o que eu respondi para ele. Eu concordo com você. Você está certo. Mas a teoria é muito diferente da prática. A gente sabe disso na vida real, né? Tudo na teoria é sempre muito bonito, é tudo muito perfeito. Mas na hora que você vive, você vê, hum, não é bem assim. Mas essa pessoa ganhou meu respeito a partir daí porque ela abriu meus olhos para uma coisa que é realmente muito importante. Às vezes quando eu falo, não acho certo um imigrante legal, ter as condições de entrar lá. Não vou ficar falando muito não sobre isso. Se você quiser entender a minha linha de raciocínio, dá uma assistida no vídeo sobre os imigrantes ilegais que você vai entender o que eu quero dizer. Mas ele está certo. A partir do momento que eu escolho sair, mesmo que seja de uma forma legal, eu passo sim a ser um refugiado econômico e político, mesmo não concordando com essa definição. Mas enfim, essa pessoa ganhou todo o meu respeito porque expôs uma forma de pensamento muito coerente, mesmo eu não concordando em determinados aspectos. Mas como eu falo de uma forma muito educada, como essa pessoa soube expor o seu pensamento de uma forma tão inteligente, não tinha como não ganhar o meu respeito. E a partir daí a gente começou a desenvolver uma conversa em outros vídeos. Então eu acho isso muito legal. Às vezes quando a gente coloca um vídeo aqui e a gente abre essa possibilidade das pessoas debaterem. Às vezes não concordando com o que eu penso, não concordando com o que eu falo. Porque eu sempre digo isso, eu não sou o dono da verdade absoluta. O que eu posso estar falando aqui talvez seja uma grande besteira, mas é a forma como eu enxergo o mundo nesse momento. É a forma como eu respiro o mundo. Então se essa pessoa me ensinar algo novo, e se eu concordar ou não, e se a gente puder trocar, eu já acho que isso está valendo demais a pena. E é isso uma das coisas que eu mais adoro no YouTube. Adoro essa troca. Essa possibilidade de conhecer sempre gente inteligente, às vezes não tanto, mas a gente crescer com os comentários inteligentes ou até os comentários mais idiotas, porque isso pode acontecer. Não estou falando que a primeira pessoa fez um comentário idiota, muito pelo contrário. Ela fez um comentário que foi um tanto quanto preconceituoso. Mas é a forma como ela pensa, né? Se ela puder mudar o dia, melhor para ela. Então é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você tiver comentários para fazer, não esqueça de deixar aqui embaixo, porque eu vou adorar trocar essas informações contigo. E agora no meu momento de mendigar, eu tenho que mendigar, porque só você pode me ajudar a fazer esse canal crescer. Se você gostou desse vídeo e se você está aqui através do YouTube, por favor, deixe o seu like. E se você amou, clica no favorito, porque isso vai ajudar demais na divulgação do meu canal, já te falei. E se você estiver através do Facebook, clica no gostei, clica em qualquer coisa aí que faça com que as pessoas também vejam esse vídeo. E assim a gente vai estar sendo visto por mais e mais e mais e mais pessoas. Tá bom? Então é isso, eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência e a gente se vê no próximo vídeo. Namastê, b****. Tchau. Tchau.